Oi, amigos! Tô de volta com mais um vídeo pro canal. E hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque vai ser a primeira vez a Maria Alice no Walmart. Fala, Walmart! E aí eu vou falar pra vocês a reação dela, vou soltar ela lá, acho que ela vai correr. Tomara que não tenha, que esteja muito cheio. Vai ser o mesmo Walmart sempre? Não vai ter. É, se tivesse um outro melhor, mas tá bom. Vamos no outro supermercado? Não, vamos no Walmart hoje. Vamos no Walmart hoje e depois a gente vai no outro supermercado. Vamos no mais próximo, né? É mais certo que a gente vai ficar de boa. Mas eu acho que todos os Almarts são. Não, não. Vocês que sabem. Mas enfim, gente, o vlog de hoje é esse, ó. Tia Renata, ela é de sair ali atrás. Deixa muito like aí se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos. Então vai se inscrever pra compartilhar todo mundo. Ativa o sininho, sai vídeo todo santo dia, 7 horas da noite, segue no Insta. Aparecendo o sim pra vocês e comentem se vocês querem ver no canal. Esse ano de 2023, tá bom? É isso. Partiu ao Walmart. Chegamos. Chegamos ao Walmart. Cuidado, tá? O que é isso? Ah! Não tem como. Não tem como. Gente. 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 É o unicórnio. Não tem como. Não tem como, mamãe. Olha isso. Mamãe. Deixa eu explicar o negócio. Não tem como pegar esse unicórnio. Agora ferrou. Segura aqui. Vamos levar um pra ela? Pra encher na piscina? Vamos. Vai perder, né? Não. Vai na caixa. Você vai ficar na mala. Olha isso. Olha isso. Fica aqui, ó. Eu vi esses dias. Fiquei pra cá. Pra algum lugar, gente. A criança está em êxtase. Vamos no chão. Vamos no chão. Vamos ver outras coisas. Vamos andar. Vamos andar. Vamos ver outras coisas. Vamos pra lá. Calma, Maria Alice. Meu Deus do céu. Desculpa. Caramba, onde você vai? A tartaruga. Agora tá da baleia ou tá da tartaruga, amor? Eu acho que a da baleia a gente tinha que levar. Eu, quando eu era criança, eu tinha uma dessas. Eu era alucinada. Sério? Eu não sei se minha mãe levou daqui, nos Estados Unidos. Eu tinha uma igual essa, ó. Eu acho que a mãe comprou nos Estados Unidos. Parece, né? O que você tá olhando, filha? Olha aqui, Maria. Ah, você achou que eu nem vou mostrar. Você nem mostrar. Interessou, não. Não puxou. Você vai querer isso aí mesmo? Eu acho que isso aí tão sem graça. Eu acho que isso aí tão sem graça. Deixa eu colocar a menina. Eu vim no Walmart mais por conta da Maria Alice, entendeu? Eu não vou olhar nada, não vou comprar nada. É mais pra ela conhecer mesmo, que ela nunca veio. Gente, tô interessada nisso aqui, viu? Pra Maria Flor. Ela já tá ficando sentada e ela pode ficar deitadinha assim, ó. Ela gosta. Vai levar, né? Vai levar, né? Vai levar pra florzinha. Né, Maria? Maria? Ó, tá precisando de fralda. Tem que pegar. Fralda e lente umedecido. Cadê Maria Alice? Baby? Mamãe. Mamãe. Ela tá falando o nome dos personagens tu Maria Alice, negativo Quem são elas? Quem são elas? Quem é? Então tá bom Maria Alice Você não pode correr assim Seguimos aqui, tá gente? Eu tô tentando chegar lá no fundo com ela, mas não tá dando Ela tá entrando tudo quanto é caminho que tem pra entrar Maria Alice, vem cá, vem Tchau Tchau, tá? Tchau Tchau Tô indo e cita ficando pra trás Tchau, Maria Alice Então vem Vem lá na frente, vamos lá na frente Dá a mão também não, viu gente? Ah, por que você não pega a mão dela? Dá não Onde será que tem brinquedo? Aqui, Maria Olha aqui, Maria Olha a Frozen Olha, Maria A Frozen tá meio estragada, né? Olha, minha aranha Olha a esponja Olha a esponja O que você quer ver? Ela quer ver não O que ela quer pegar, né gato? Olha aqui, gente Primeira vez que eu chego aqui, eu acho Nossa, tem mil coisas pra colorir Eu amo colorir E a vontade de levar isso aqui Pra mim Olha o peixe O peixe da taruga Cadê a nenê? Nós temos conta da Maria Alice solta A gente tá levando ela aqui, ó Desse jeito, vocês tão vendo Peguei esse negócio de sabão pra gente fazer Pra ela Vamos ver a reação dela Tá conversando mais que todo mundo Olha lá Para não Filha, você tá pesada, viu bicho? E eu que coloquei a Maria Alice dentro desse carrinho E agora ela está amando Amando É assim, mamãe, ó Mamãe puxa você, ó Só que tá preso ali, gente Ó, tá vendo? Pode puxar por aqui Ou pode carregar por aqui, ó Cara, eu quero muito comprar esse carrinho Só que eu tô com medo de, tipo Ser muito difícil pra eu levar ele embora, entendeu? O que você acha, José? Eu vou comprar Mas eu não sei como é que faz pra eu levar ele embora Vou pagar e levar Não, gato Brasil, né? Cada coisinha do bicho Aqui, gente Tá amando, amando E é da Minnie Não, você não leva morrer não Cabeça Ela amou esse carrinho, bicho E agora, amor? Já procurei todas essas caixas aqui pra ver se tem aqui Ó, ó Nossa senhora Acabamos de olhar com essa moça Ela bateu aqui o aplicativo E apareceu que não tem esse carrinho Aqui no Walmart, gente Então Infelizmente Vai ser sobre isso, Maria Alice A mamãe ia comprar pra você Mas, olha lá Não tinha Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Peraí Cadê a titia Renata? Vamos procurar a titia Renata? Vamos procurar a titia Renata? Voando Voando Fala Voando Tá voando Ela subiu aqui sozinha, gente Tá brincando ali Essa ali Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei Essa pipoca de queijo é muito boa E esse tipo aqui é muito bom Não vai ganhar de volta É porque os cartões não passam Não passam lá O meu tá aqui Não passa Tem dinheiro aqui, ó Tem dinheiro aqui, ué Vambora Agora pronto Cartão de ninguém passa Passa no caixa Mas não no autocarro Ah, então tá De buenas, mas eu tenho dinheiro também Qualquer coisa Respeita a minha história Respeita a minha história Tem dinheiro aí Lá passa dinheiro Mique Você tem um tanto de Mique lá em casa Tanto de Mique lá em casa você tem Pateta não tem Pateta não tem Cuidado, ó Cuidado E passando aqui Pra finalizar o vídeo de hoje Da cutuca Primeira vez da cutuca No Walmart Gente Rodou o Walmart inteiro No fim Ela viu Pateta E ela quis pegar Pateta E ela ficou louca com Pateta Porque ela tá amando Pateta Tipo, amando Amando mesmo Tinha o Mique, a Minnie Pato Donalds Pateta Foi depois que eu usei o negócio ontem Não foi? Não sei Só sei que agora ela tá Assim, alucinada Ela olhou tudo Ela falou Pateta, Pateta Eu nunca tinha visto ela falar Gostar do Pateta Até os anos Ela tá gostando muito de Pateta Não, ela sempre falou Pateta, Pluto Mas ontem Minimique Você põe o chapéu Acho que É, agora ela tá gostando Bastante de Pateta A gente comprou Pateta pra ela E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Primeira vez da Maria Alice No Walmart Acabou que vocês conseguiram Ver também um pouco Do Walmart, né Do outra área Que eu não tinha ido Eu postei Da primeira compra pra casa Eu postei Mostrei algumas coisas Só que aquela área Eu não tinha chegado até lá Primeira vez que eu cheguei até lá Por causa da Maria Alice E a gente falava assim Então tchau, Maria Ela veio correndo atrás Bonitinha Mas é isso, gente Uma boa noite pra vocês Nossa, nada a ver Tô pedindo pra vocês É, onde que eu vou Mas enfim Ai, gente Desculpa Desculpa Bem aqui, né Você que bateu Bate sem querer Bati por querer, não Não foi, não Mas enfim, gente Deixa muito like aí Regaça o dedo no like Se inscreve no canal A gente tá arrumado 12 milhões Então vai, inscreve A gente tá arrumado todo mundo Ativa o sininho Seja vídeo todo santo dia Sete horas da noite Segue no insta Pensando assim pra vocês Comenta se vocês querem ver No canal do sininho de 2023 Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau